Preparem-se meus flamenguistas, temos uma notícia urgente nessa edição especial do Mengão em 60 segundos. Andrés Pereira de volta ao Flamengo? Meia é visto com a camisa do Mengão após jogo da seleção brasileira. Mesmo após sair do Flamengo, o jogador demonstra consistentemente seu amor pelo clube e seu desejo de vestir novamente as cores rubro-negras. Desde a chegada de Tite ao comando do Flamengo, a prioridade tem sido a formação de um elenco forte em busca de importantes títulos na temporada. Além das negociações em curso no mercado, a comissão técnica tem se concentrado na recuperação de jogadores que estavam em baixa no elenco, além de promover a evolução física dos atletas, o que resultou em convocações e destaque para alguns jogadores durante a data FIFA, como foi o caso de Fabrício Bruno. No entanto, a gestão reconhece a necessidade de buscar reforços pontuais para cobrir as lacunas no elenco. Nesse sentido, o presidente Rodolfo Landin não enfrentará dificuldades. Com uma situação financeira estável, a diretoria rubro-negra ainda recebeu adiantado R$ 60 milhões de um contrato fechado pela Libra, referente aos direitos de transmissão do brasileirão pela Globo. Após o amistoso da seleção brasileira contra a Espanha, que terminou empatado em 3x13 teve como destaque os erros da arbitragem, outro fato chamou a atenção da nação após o término do confronto. Andréas Pereira, que teve passagem pela equipe carioca, apesar de marcada de forma negativa pelo erro na final da Libertadores que resultou na perda do título para o Palmeiras, não escondeu seu amor pelo clube. Ao deixar o Santiago Bernabéu, estádio onde ocorreu o amistoso, com duas malas e uma mochila, foi possível identificar, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, que Andréas estava levando em sua bagagem uniforme do Flamengo. Vale ressaltar que o jogador já manifestou seu amor pelo clube e o desejo de retornar ao mais querido. Atualmente, o Meia vem se destacando no Fulham, com quem tem contrato até junho de 2026. Caso sua volta ao Flamengo se concretize, é fundamental que a torcida apoie e confie no jogador, incentivando-o a dar o seu melhor em campo e contribuir para as conquistas do clube. Porém, é preciso considerar que o futebol é feito de altos e baixos, e todos os jogadores passam por momentos de dificuldade em suas carreiras. Andréas Pereira tem talento e potencial para se redimir e mostrar seu melhor futebol com a camisa rubro-negra. Afinal, no Flamengo, todos têm a chance de se reerguer e buscar a glória novamente. Vamos aguardar por mais informações e possíveis desenvolvimentos sobre essa negociação. Agora vamos para uma bomba na verdade, Flamengo pode perder um grande zagueiro, que seria um problema para o Mengão. Fabrício Bruno impressiona empresários influentes e possibilidade de saída do Flamengo se torna mais evidente. O zagueiro do Flamengo tem chamado a atenção nos últimos jogos amistosos da seleção brasileira, o que pode abrir portas para uma mudança rumo à Europa. Titular em ambas as partidas, ele renovou recentemente seu contrato com o clube, mas seu destaque nos confrontos contra a Inglaterra e Espanha tem despertado interesse de empresários europeus e aumentado especulações sobre sua saída. Durante o duelo com os ingleses, Fabrício recebeu elogios tanto da imprensa quanto dos torcedores, sendo avaliado com nota 7 pelo jornal The Guardian e nota 8 pelos Qualca. Sua performance também atraiu olhares de clubes estrangeiros, com torcedores, incluindo os do Chelsea, expressando interesse em sua contratação nas redes sociais. Apesar de ter renovado seu contrato com o Flamengo até 2028 no início deste ano, a possibilidade de uma transferência para a Europa permanece em aberto. Segundo relatos de André Hernan e Fabrício Romano, influentes empresários europeus manifestaram interesse após os recentes jogos da seleção brasileira. Especula-se que o jogador poderia ser negociado por valores entre 12 e 15 milhões de euros, com clubes como Wolverhampton, Atalanta, Nottingham Forest, além de equipes do Qatar e da Arábia Saudita, demonstrando interesse anteriormente. Apesar das sondagens, o Flamengo ainda não recebeu propostas oficiais pelo zagueiro. No entanto, a notável atuação de Fabrício Bruno na vitória sobre a Inglaterra tem gerado repercussão na imprensa britânica, aumentando ainda mais as especulações sobre seu futuro. Abre aspas, o Fabrício Bruno estreou por causa dos problemas de lesão do Brasil e não errou. O zagueiro do Flamengo estava poderoso, disse a avaliação do Jornal Inglês, que também elogiou o camisa 15 na última terça-feira, 26. O Daily Mail avaliou o zagueiro com a mesma nota 7 e diz, o defensor central do Flamengo algemou o Atkins sem problemas. Então na ação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Andrés Pereira, ele teria lugar no Mengão? A opinião dos torcedores está dividida, e a sua? Fabrício Bruno seria bem vendido por 81 milhões de reais? Muitos torcedores acham que sim e vocês? Sim ou não? Qual sua opinião explique para nós? Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião, feedback, é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva.